Que legal, muito legal, um Fiat Argo Drive é melhor ainda, sabe por quê? Tá chegando o segundo sorteio. No segundo sorteio, um Fiat Argo Drive zero quilômetro. É isso mesmo, um Fiat Argo Drive zero quilômetro. Agora, no segundo sorteio. Meninas, por favor, podem retornar as bolinhas para o Globo. Mandar aí um alô para a nossa região. Alambari, Guareí, Viúna, Jumirim, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, da Piraí, Vazia Paulista, Tietê, Votorantim, Serapuí. Ai, toda a nossa região tem supercap paulista. É isso mesmo, Tergel e Rigor, noivos e noivas na Rua da Penha, tem supercap paulista. Alô, Fabrício, alô, Chicão. Alô, você, Banca do Desc, nos assiste, Praça João Antônio Rodrigues, lá na Parada do Alto, tem supercap. Supermercado Dia da Mandeira Padilha, de segunda a sábado, das nove, até as vinte e trinta. Shopping Panorâmico, de segunda a sábado, das oito às vinte e duas, domingo, das oito às dezoito. Shopping Sorocaba, de segunda a sábado, das nove às vinte e duas, domingo, das treze às dezenove. Edifício Sorocaba, lá na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro. De segunda a sexta, das oito às dezoito, sábado, das oito às quatorze. O que tá acontecendo? Eu me diviso com esse supercap. Ai, ai, vamos lá, tudo ok. Levanta, por favor, eu preciso me recompor aqui também. Vamos lá para o segundo sorteio. Ok, Luiz Fernando Maranzano, senhora Renata Venturini. Manda energia positiva aí, número trinta e três, anote trinta e três, vamos lá. É o segundo sorteio dessa manhã de domingão, número cinquenta e dois, anote número cinquenta e dois. Alô, quiope no Walmart Campolim, todos os dias, às oito às vinte e duas horas. Já que você está todo galanteador, olha só, a Mirela e a Suela em pé de um mega beijo do nosso querido supercap. Então, manda aquele beijo, olha lá. Foi! Número cinquenta, cinquenta na tela para você. Supermercado Lopes, na Avenida Ipanema, das oito às vinte e duas horas. Subiu o número dez, anote número dez. Também o quiosque na loja Mix, doutor Braguinha, cento e trinta, de segunda às seis, às dez, às dezoito e trinta, sábado das nove, às quatorze horas, tem supercap. Vinte e sete, anote vinte e sete. Tatuí, cidade da música, quiosque no coube. Número trinta e nove, anote trinta e nove. Também Tatuí, loja supercap Paulista, na onze de agosto, no centro de Tatuí. Subiu, virou, é o número dois, número dois. No centro de Tatuí, no quiosque supermercado português, na Praça da Matriz, tem no centro das oito às dezenove horas. Número quarenta e um, anote quarenta e um. Em Tietê, na rede de postos de combustíveis comendador, você também adquire o supercap. Número trinta e quatro, trinta e quatro, alô supercap, mais um super beijo para a Duda da Vila Carol, alô Duda e a Lilian, grande beijo. Número vinte e nove, anote vinte e nove. Tatuí, loja pé quente, Prudente de Moraes, no centro, de segunda a sábado, das nove às dezoito horas. Número cinquenta e seis, cinquenta e seis, estamos aqui no segundo sorteio desta manhã de Domingão. Número cinquenta e um, número cinquenta e um, ao vivo, pelo rádio, através do cem vírgula cinco, através da TV Sorocaba SBT e através do nosso site e nosso canal no YouTube. Número quatro, quatro. Alô, Tietê, loja pé quente, supercap, da Lara Campos, no centro, de terça a sábado, das nove às dezoito. Nossa linda loja pé quente, lá em Tietê, número trinta e oito, trinta e oito. Porto Feliz, Banca Salles, na Vila Progresso. Subiu, virou cinquenta e cinco, faz o xizinho, risquinha a bolinha no cinquenta e cinco. Porto Feliz, Banca Cap Feliz, na Praça Governador Pedro do Toledo, de segunda a sábado, das oito às dezessete e trinta. Número trinta e um, anote trinta e um. Também Porto Feliz, quiosque Copa Ideal, de segunda a sexta, das quatorze às vinte e trinta e sábado, das nove às dezessete. Número quinze, número quinze, um grande beijo para a Laura. Número quinze, nossa regional Laura, um grande beijo, número vinte e três, anote vinte e três. Alô, Jundiaí, Banca da Torre, no Torres de São José. Subiu, virou, número vinte e quatro, anote vinte e quatro. Itapetininga, Banca do Rosário, em Itapetininga, na Praça do Rosário, bem no centro. Alô, Itapetininga, número vinte e seis, vinte e seis, que sucesso do Supercap em Itapetininga. Número cinquenta e quatro, anote cinquenta e quatro. Também em Itapet, Banca do Jornal, Praça Nossa Senhora, Aparecida, de segunda a sábado, das sete às dezoito, domingo, das sete a meio-dia. Número vinte, número vinte, falando em sucesso, que sucesso em Jundiaí, hein, Sol. Todo mundo adquirindo do Supercap Paulista, um grande sucesso, tivemos ganhadores essas semanas, duas últimas semanas. Alô, Jundiaí, número trinta e sete, trinta e sete, vários contemplados em Jundiaí. Subiu mais uma dezena, número um, anote número um. Itapetininga, Guigos, você iria na Rua Dom Estanislau, oitenta e seis, na Vila Aparecida. Número cinquenta e nove, cinquenta e nove. Itu, quiosque extra, Barça Shopping Itu, de segunda a sábado, das dez às vinte e uma horas. Número quarenta e nove, quarenta e nove. Banca Rancho Grande, em Itu, lá no bairro Rancho Grande. Subiu número quarenta e dois, anote número quarenta e dois. Angélica Nunes, um grande beijo pra vocês lá de Capela do Alto. Número cinco, cinco. Banca Paulistão, na Avenida Nove de Julio, em Itu, em frente ao Supermercado Paulistão, das sete às dezoito horas, tem Supercap. Número quarenta e seis, quarenta e seis. Banca do Zerzo, em Itu, na Praça Padre Bento, número quatro. Chegando número vinte e oito, anote vinte e oito. Ed, trinta bolinhas já foram sorteadas. Legal, Solange Solis, número oito, oito. Subiu o número oito. Vamos lá, trinta e uma bolinhas sorteadas, nenhum certificado aguardando. Vamos lá, número sessenta, número sessenta. Número chegando agora, é o número quarenta e quatro, quarenta e quatro. Trinta e três bolinhas já foram sorteadas, duas pessoas, um coração acelerado. Um coração batendo forte, um Fiat Argo Drive, no valor de quarenta e quatro mil reais. Agora, nesse segundo sorteio, a dezena é dezessete, dezessete. Ai, meu coração, trinta e quatro bolinhas já foram sorteadas, quatro pessoas na disputa. Sensacional, o coração batendo muito forte, número quarenta e três, é o número quarenta e três, Sol. Será? Não, seis pessoas por uma bolinha. Sensacional, o Super Cup Paulista é um sucesso. Vira, pode virar, Jéssica, vinte e dois, é o número vinte e dois? Será? Ai, 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 trinta e seis bolinhas já foram sorteadas, oito pessoas por uma bolinha. Vira, pode virar, número treze, Sol, número treze. O coração a mil, trinta e sete bolinhas sorteadas, vinte e cinco pessoas na disputa. Coração batendo forte, um Fiat Argo Drive, número onze, número onze. Trinta e oito bolinhas sorteadas, trinta e oito pessoas por uma bolinha. Uau, o coração batendo forte, a Jéssica tirou, vai virar, número quarenta, número quarenta. Super Cup Paulista premiado! Super Cup Paulista premiado! Tivemos cinco contemplados. Certificado 034956, Mário Antônio Vieira de Sorocaba, adquiriu no bar Pirosca. Segundo certificado, 035260, Meire Fiore de Sorocaba, comprou alguma coisa de celular que eu não estou entendendo. Terceiro certificado, 04223, Vinícius Nunes Santana de Sorocaba, adquiriu no bar do Mário. Mais um! Quarto! 1, 1, 1, 1, 2, 8, 9. José Hélio Alves de Porangaba, adega do alemão. E o último certificado, 155449, Francisco Paulo de Jundiaí. Parabéns! Parabéns aos contemplados da semana que vem, especial Dia dos Pais.